O Motoclube faz a partida mais importante da temporada neste sábado, às 5 horas da tarde, no Estádio Castelão. Diante da torcida, o Papão pode dar um passo largo rumo à Série C do Brasileiro, pois enfrenta o Atlético Acreano pelas quartas de final da Série D. Caso o Rubro Negro vença a partida, leva uma enorme vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 4 de setembro no Florestão, no Acre. É, o Papão tem uma vantagem jogando em casa. A equipe, comandada por Rui Scarpino, levou um gol dentro do Castelão neste brasileiro contra o Juazeirense. Por outro lado, o Motoclube enfrenta a melhor equipe da competição, que marcou 32 gols em 10 jogos, uma média de 3,2 gols por partida. Levando em consideração o tempo de jogo, o Galo Carijó marca um gol a cada 28 minutos, sendo que a equipe acriana tem o melhor rendimento fora de casa do brasileiro, pois marcou nada menos que 11 gols na casa do adversário, com uma média de 2,2 gols marcados diante da torcida adversária. Obrigado. Obrigado.